A gente vai falando agora a respeito de um projeto, gente, muito bacana voltado para o meio ambiente. Um projeto vai permitir o plantio de 100 mil mudas nativas em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas o projeto foi apresentado pelo Rotary Club Costa Leste e vai beneficiar o Cerrado. O programa de reflorestamento é idealizado pela iniciativa privada em parceria com os Rotary Club que ficam responsáveis pela elaboração e apresentação de um projeto para então serem contemplados com as mudas. A governadora do Rotary 4.470, Mirella Cerda, explicou como funciona o programa. O Distrito 4.470 de Rotary Internacional recebeu uma proposta de um projeto de reflorestamento, como nós chamamos de projeto de meio ambiente, que as empresas Aegea e MS Pantanal farão a distribuição de em torno de até 100 mil mudas nativas totalmente adaptadas ao nosso solo e ao nosso clima. Mas com algumas regras de que cada clube Rotary do Distrito, a princípio, Mato Grosso do Sul, pela logística da entrega dessas mudas, que cada clube entregasse para nós até a data de hoje, ao final do dia, um projeto que envolvesse a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para saber aonde exatamente plantar essas mudas de uma forma que fosse correta, segura, que tivesse cuidado, não apenas plantar e deixar. E estou aqui passando por Três Lagoas, muito contente, vamos dizer, dando quase que um início ao projeto deles aqui em Três Lagoas, Três Lagoas do Clube deles, em parceria com algumas entidades aqui do município, para levar adiante esse projeto. E o Rotary Clube de Três Lagoas Costa Leste foi o primeiro da cidade a aderir a esse programa estadual com um projeto voltado para o Cerrado. A coordenadora do projeto Agro Cerrado, a bióloga Bela Vila Maior Javorca, falou o porquê da iniciativa do Rotary Costa Leste apresentar esse projeto. Isso, primeiro porque o meio ambiente merece, e segundo porque a gente teve a disponibilidade, a oportunidade, de a gente chegar até o produtor rural com essa quantidade imensa de mudas, de espécies nativas do nosso Cerrado. Então, essa foi uma oportunidade que nós abraçamos e buscamos parceiros e parceiros fortes, como o Sindicato Rural, como a Matrel, que são as mulheres do agronegócio, através da MS Pantanal, que está cedendo as mudas, e também a Prefeitura Municipal. Então, essa parceria não tem como dar certo, né, Ana? Porque, justamente, são entidades de credibilidade e que, quando pegam algum projeto, realmente conseguem concluir. E como que vai funcionar na prática o projeto que vocês apresentaram para serem agraciados? Isso, então, na prática, como que vai funcionar? A MS Ambiental, ela tem o viveiro em Campo Grande, ela vai deslocar as mudas até Três Lagoas, aqui no Sindicato Rural, onde essas mudas ficarão guardadas, aqui até que o produtor venha retirar. Quem são esses produtores? São aqueles que fizeram o cadastro no projeto, né, e que solicitaram as espécies e a quantidade que eles precisavam para estar plantando nas suas propriedades. E aí, retirando, né, eles vão levar até a sua propriedade, verificar as condições das mudas, se tem que demorar mais um tempo para plantar ou se já podem ser implantadas, com o princípio das chuvas, né, agora em outubro, e fazer, na realidade, a manutenção dessas áreas, fazer um registro fotográfico e nos encaminhar para que a gente possa ter esse feedback.